Amiga, eu não vou conseguir, eu pedi pra minha mãe, ela não deixou, eu chorei, implorei, fiz de tudo. Eu disse que ia lavar a louça durante um ano, lavar a banheira, limpar a casa, ela não deixou, cara, desumano. Eu fiz de tudo, mas minha mãe não deixou. Poxa, vamos deixar pra próxima, então. Tá bom, amiga, tchau. O que foi? O que foi?